A vira falou do ar, só te falou no salão E no meio do meu olhar, entendi o meu coração Olha que só meu amor, tem como ele está lindo Olha que aquele palão que eu te estou, virando o céu vazio Olha que só meu amor, tem como ele está lindo Olha que aquele palão que eu te estou, virando o céu vazio O meu amante, o do oeste, o teu universo, o teu coração O céu estava a sempre perto, o pé na noite E o sol do alto, a minha balança Só te falou no salão E no meio do meu olhar, entendi o meu coração E no meio do meu olhar, entendi o meu coração